A Ducati, mais uma vez, marcou presença na maior festa do segmento de motocicletas do Brasil e da América Latina, o Salão Duas Rodas, trazendo uma série de novidades e atrações especiais para os fãs brasileiros. Uma das novidades da italiana foi a nova 1299 Panigale, uma evolução da 1199 Panigale. A marca apresentou também a nova linha Multistrada 1200. Completamente nova, a agora vem equipada com o motor Ducati Teta Estreta, com comando de válvulas variável e um pacote tecnológico que estabelece um novo padrão nesse segmento. Mas a vedete do estande foi mesmo a família completa da recém-lançada Scamber. A motocicleta é considerada a união perfeita entre o tradicional e o moderno. A Scamber Icon começará a ser vendida no Brasil na segunda semana de outubro, pelo preço de R$ 36.900. O valor se refere apenas à versão Icon, de entrada. As demais versões, Urban Enduro, Full Throttle e Classic, serão lançadas no primeiro trimestre de 2016 e ainda não tiveram os valores divulgados. Em todas as versões, a Scamber conta com um motor 803 cilindradas bicilíndrico de 75 cavalos, acoplado a um campo de seis marchas. O visual da Scamber tem como referência o modelo dos anos 60 e 70, porém há toques de modernidade, como o painel de LCD, lanternas em LED e entrada USB. Para a marca, a versão Urban Enduro é a companheira ideal para superar obstáculos urbanos com agilidade, mas também para chegar a novos lugares, percorrendo caminhos menos explorados. Já a Classic se adequa àqueles que valorizam a atenção aos detalhes e ao estilo da década de 70. E a versão Full Throttle é inspirada no mundo da corrida em pista de terra batida e faz clara referência às motocicletas que participam de corridas em pistas ovais. É equipada com escapamento de corrida Termignone, obologado para uso em estrada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho